Oi, meus coleguinhas. Primeiramente, eu agradeço a Deus por eu estar aqui, nós estar aqui cuidando do nosso trabalho, do dia a dia. Obrigada, Senhor, por tudo na minha vida, na vida de todos nós, que Jesus nos abençoe, nos dê paz, né? E aqui estamos nós, no nosso trabalho, no dia a dia, né? Vou soltar agora, tirei do chiqueiro, coloquei para aqui, aí daqui eu solto para a roça, para elas virem caçar alguma coisinha para comer, porque não está tendo quase nada, que a roça está limpa já, limpa, limpa, limpa. Mas Jesus está no comando de tudo, né? Só Jesus para ter misericórdia e mandar chuva para nós, com nossos bichinhos, né? Porque a gente vê que eles estão com fome, estão sem ter mais comida. E só Deus, só Deus para ter misericórdia de nós com eles aqui, né? Porque a seca, todo ano é assim, né? Mas o trabalho vem, as lutas vêm, depois vem as vitórias. Em nome de Jesus, né? Gente, assistam meus vídeos, se inscrevam no meu canal, compartilhem com os coleguinhas de vocês. Me ajudem a compartilhar, a mandar joinha aí para mim, por favor. Para que eu ganhe mais audiência no YouTube, né? Para que o YouTube repasse meus vídeos para outras pessoas. Desde já eu agradeço a todos vocês. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês que estão me ajudando, né? E aí, aqui está... Já separei, mas ainda tem uns cabotos aqui. E aí, não sei se eu soco com elas. Mas é assim, hoje está frio aqui, está ventando muito. Está nublado. E ventando, né? Esse mês de setembro, aqui venta muito. Aqui no nosso... No Nordeste, aqui onde a gente mora. Tem muito vento. Mostrar um pouquinho aqui, ó. Os cabritos, como estão ali, ó. Os cabritos aqui, eu deixo ali preso no chiqueiro. Aí eu salto para a manguinha. Eles ficam daí para a manguinha, que não pode soltar. E aqui, as cabras grandes, né? Então, para a roça, né? Para outra área, né? Aqui na minha roça, são duas áreas. Aí soltam elas para uma área e os cabritinhos para outra. Do chiqueiro para ali, para a manguinha. Que era a rocinha da palma, que a gente chama. A gente plantou. Mas a seca foi tão grande aqui, que a palma se acabou soltando. Aí não consegui mais acituar a palma aqui na roça. Mas o meu sonho é acituar a palma, porque eu tenho uns pezinhos de palma, só que é pouco. Para a criação, a gente só tira para aquelas contas tão fracas, que a gente não tem o que dar. Aí a gente vai dar. Tira as palminhas no muro para dar. Mas aqui na roça mesmo, não tem palma. A gente tinha capim, também morreu. Esse capim bufa, que chamam aqui capim. Capim de planta, a gente tinha. Mas com as secas que houve, acabou-se tudo. Aí não tem pastagem para nossos bichos. Aqui eu vou liberar o portão aqui, para elas irem para a outra roça. Para vocês verem aí. Aqui eu encerro esse vídeo. Tchau, tchau. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E aqui eu vou liberar nossa vida, nossa batalha.